Tá na hora do já ir, já ir embora Seu menino já tá comentando Pode arrumar as balas, pode ir agora Tá na hora do já ir, tá na hora do já ir Eu quero já ir embora Arrumar suas balas, tá no ferro ir pra sua Tá na hora do já ir, tá na hora do já ir Arrumar suas balas, tá no ferro ir pra sua Arrumar suas balas, pode ir embora, pode ir embora Tá na hora do já ir, tá na hora do já ir Arrumar suas balas, tá na hora do já ir